Olá pessoal, eu sou o Rafa Mauro, sejam muito bem-vindos ao meu canal, estamos de volta com o Clash of Clans, meus queridos, e hoje bora comprar mais um visualzinho de vila sensacional de Natal, vocês estão vendo aí o último que eu comprei, que é absurdo aí, faz referência clara ao filme do Iluminado, quem assistiu aí, dá um like aí, comenta aí embaixo, e quem não assistiu também, deve ser menor de idade, não assiste esse filme, é pra maior de idade, ai 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 ai, então sem mais enrolações, hoje a gente vai comprar a paisagem nataliana, que pelo que pouco que eu vejo aqui, tá sacanagem de linda, tá sacanagem essa skin, tá todo Candyland, né, em homenagem aí também, a fantástica fábrica de chocolate, parece até, cara, tem o rio de chocolate ali, mano, tá sensacional isso aqui, ok, não vou comprar essa skin aqui, da campeã, porque eu nem tenho a campeã ainda, não faz sentido comprar se eu não tenho a campeã, né, eu sei que eu vou desbloquear depois, mas eu falo mais uma vez, Supercell, traga skin pra vila secundária, Supercell, por favor, que eu tô ficando puto, ok, então deixa o seu like, se inscreve, porque só aqui eu compro todos os visuais, olha isso aqui, olha o tanto de visual, 40 conto cada visual desse aqui, tá bom, e eu comprei todos e mostrei todos os detalhes e easter eggs em primeira mão pra vocês, como nenhum, esse aqui eu tenho certeza que nenhum outro canal faz, tá bom, mostrar todos os detalhes assim, como eu, não faz não, então sem mais enrolações, bora comprar aqui, a paisagem natalina, e já ganhar uns recursos aí também, ok. Pagamentito concluídito, esse vídeo deve estar saindo aí, né, na época de Natal, de Clashmas, e bora selecionar, bora, trabalhar, bora trabalhar, mano, olha isso aqui, velho, olha isso aqui tá lindo demais, mano, vamos começar vendo por aqui, que meu Deus, olha o rio de chocolate, mano, o Augustus Gloop tem que tá aqui em algum lugar, Augustus, Augustus, mas Ropes, você não deve fazer isso, olha só, mano, sensacional isso aqui, olha lá, o barquinho, pra mim, poderia ser um barco de biscoito de doce, só tá com um pouco de neve aqui, falharam, tá bom, Supercell, assim como, tem um presentinho ali, mas nada demais, ok, podia ser um trenó também, mas, né, a Supercell falhou aqui com o barco, mas o resto tá absurdo de lindo, tá, isso aqui é o Willy Wonka, Willy Wonka, Willy Wonka, esse homem é demais, temos aí um, ah, cara, ah, olha isso aqui, velho, sensacional, é um negócio de, é um coletor de elixir, só que não, é um coletor de chocolate, mano, mano, que sensacional, Supercell, que universo incrível, cara, temos aí um boneco de neve de chocolate aí do nosso guardião, é o guardião, né, sensacional, gostei, vários presentes espalhados, então, mistura bastante o Natal com a fábrica de chocolate, pinheirinhos de chocolate, que delícia, até água na boca, cara, olha lá, Será que vocês sabiam, pessoal, que essa é a única cachoeira do mundo que mistura chocolate, eu falei merda aqui, desculpa, é a única fábrica do mundo que mistura chocolate numa cachoeira, meus queridinhos, podem acreditar no que eu digo, e olha só, mano, a casinha tá muito linda, a ambientação tá icônica, ok, com vários presentinhos, que será que tem naquele presentinho ali, hein, sei não, sei não, mas tá com um formatinho interessante ali, mano, Que absurdo que tá isso aqui, bora vir pra cima, ok, ver os detalhezinhos, temos aí uns, parece ser doce, né, doce é bala isso aqui, ou é açúcar, né, temos mais um coletor de chocolate que tá vindo diretamente ali da montanha, mano, que sensacional, é uma fábrica de chocolate mesmo, cara, é o Willy Wonka aqui, olha quanto dá pra ir pra cima, temos ali uns mais presentinhos, nada escondido, bolinhas de óleo, que tá sensacional, e tem aqui uma pacha, que era um Goblin escondido, e olha, Olha a bolinha de chocolate descendo, mano, doce, essa aqui tá linda, cara, olha isso, cara, ela desce mesmo, cara, que sensacional, mano, e são várias direto, não é uma, temos um bárbaro de chocolate aqui, outro bárbaro de chocolate aqui, se transformaram em chocolate, olharam pra Medusa, olha, cara, tá fabricando bárbaro de chocolate, que horror, velho, enfim, temos a entrada do, a entrada do Papai Noel aqui, o Willy Wonka, né, no caso, mais uma, Uma barricada de chocolate aqui, uns tubinhos, mano, sensacional, esse aqui tá lindo, cara, lindo mesmo, bengalas natalinas, show, chaminézinha saindo fumacinha ali, muito bonito, temos aqui agora, ah, parece que tem um boneco de neve pra cada, cada campeão, hein, esse aqui é o boneco de neve da guardiã, é guardiã o nome dela, cara, deixa eu ver aqui, Campeã, pô, campeã, ok, legal, é que eu não tenho ela aí, eu não me dou a responsabilidade de gravar o nome dela, mas enfim, os ladrilhos do chão tão sensacionais, tão muito bonitos mesmo, ok, esses ladrilhos aqui que dá pra colocar enfeites, temos um trilho de expresso polar, pessoal, olha isso aqui, cara, olha isso aqui, velho, O que que é isso aqui, cara? É uma cabeça de alguém, com uma, é o Papai Noel? Eu não sei, cara, algo embrulhado aqui, um carrinho de rolimã, do nosso amigo Marco Veio, temos uma peca embalada aqui, Sensacional, mal dá pra ver o que que é, né, mas sabe aqueles, aqueles presentes que vem com um formatinho estranho? Pois é, essa peca é um deles, e esse presente aqui se mexe, hein, interessante, estereguizinho, tem alguma coisa viva dentro desse presente aí, cara, que loucura, E temos aí um, um unicórnio, é o, é o, é o, né, o Mapotrenho, o tronco natalino do mal voltou, retornou, retronco do torno, no torno, torno não, cara, tronco, pô, é que, desculpa, pessoal, que eu trabalhei no torno, Eu trabalhava no torno e isso tá na minha cabeça, temos um rio de mel aqui, é de mel ou é de bala, eu não sei, mas que que é isso, mas tá muito bonito, cara, tá muito apetitoso esse presente aqui, com certeza, é pro corredor, né, lembra daquele, Olha o trenzinho, moleque, expresso polar, moleque, será que ele vai pelo outro sentido também? Espero que sim, cara, cara, absurdo, e essa casinha aqui, do Willy Wonka, barra Papai Noel, né, que eu não sei de quem que é, Tá tudo misturado aqui, mas eu achei incrível essa combinação, é o, ele vai pra lá cheio de presentes dessa vez, cara, entregar os presentes pras crianças, mano, nossa, que sensacional, desculpa, velho, me empolguei, mas tá muito bonito isso aqui, cara, que loucura, olha lá, Da cordinha, provavelmente isso aqui é da cordinha, assim como esse bárbaro, são de quebra-nozes aqui, né, temos também o corredor, quebra-nozes, tá absurdo, cara, que lindo, isso aqui tá lindo, cara, não vai passar nenhuma sombrinha ali, cara, nas janelinhas de uns duendinhos, ou lompa-lompas, né, porque, olha só, que legal, cara, o balão tá chegando, E, realmente, o balão só vai pra baixo, ou vai voltar pra cima com uma animação, é, vai, pelo jeito, vai voltar pra cima também, ó, falei, com uma animação, né, Lupinha Eterno, temos aí uma, nossa, é a cara da fábrica de chocolate antiga isso aqui, cara, o design isso aqui, tá sensacional, é um barzinho, cara, olha só, pra você beber suas Bebidas de chocolate quente, chocolate quente, que tá sensacional isso aqui, ok, é cheio de detalhes, tem uma banana gigante, embrulhada, meus queridos, essa banana aparece em toda parte, cara, se o macaco não está por vir no jogo, eu não sei demais, né, lembra quando vazou o macaco, cara? Carta nova do Clash Royale, temos um farol aqui, cara, que loucura, um farol de doces, cara, deve ser apetitoso, tudo nesse espaço é comestível, crianças, até eu sou comestível, mas isso seria canibalismo, meus queridinhos, que é visto com maus olhos por muitas sociedades, vamos, vamos, xeretem aí, eu vou xeretar bem aqui, aqui, ó, temos uns pirulitos, olha, mano, super sensacional, olha essa textura do pirulito, vê se não é um pirulito mesmo, cara, ó, meu Deus, parece até o meu pirulito, mano, tá lindo isso aqui, cara, Olha só, temos guindastezinho, é só presentes, presentes, mas, mano, tá muito bonito mesmo essa Candeland, essa, aqui nós temos os cookies, vamos ver se tem alguma coisa mais interessante além de presentes aqui, chocolatezinho ralado aqui na montanha, cara, que lindo, cara, temos ali um, meio que uma tendinha também de chocolate, can't, ok, com um caldeirão aí de, de, de bruxo fazendo uma magia de chocolate aí, show de bola, cabaninha do Zumpalum, Ou dos duendes, ou dos goblins, comentem aí embaixo o que que é isso aqui, acho que é dos Jumpalumpas, hein, pra mim tá gostosinho, temos um goblin, colado do, do Lollipop aqui, cara, sensacional, esse deu mal, vai ficar aí pra sempre, até um bicho comer ele, olha só, e voltamos pro início aqui, com o gigante, acabou de assaltar ali, os, a caixa de bombons de chocolate aqui, temos uma, casinha, Agora tá tirando um soninho depois de comer, é igualzinho eu, cara, eu chego do trabalho, durmo, almoço, durmo, janto, durmo também, dormir é bom demais, ouço música, durmo, tomo banho, logo em seguida eu tiro uma choneca, ok, fico dormitando ali, sensacional, temos uma casinha do goblin, um sorvetinho, isso é novidade, um sorvetinho de chocolate, tem uma, uma turma aqui fazendo, é que eu tô num, no hotel paradisico, tem uma turma pulando na piscina aqui, enfim, pessoal, é fim de ano, É festinha, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que está sensacional, mano, eu amei, esse aqui é fácil, um dos visuais mais lindos, top 3 aí dos visuais mais lindos do Clash of Clans, o que vocês acharam, qual visual vocês preferem, ok, como sempre, eu comprei esse visual aqui pra vocês, espero que vocês tenham gostado, é nóis pessoal, deixa seu like, se inscreve, faça sua parte aí como inscrito, que está sensacional, é nóis pessoal, falou e Happy Clashmas!